Música A céu azul, porém traz o nuvem, vou te levar E tudo mal, me queda em mim, eu vou ter, vou dar A emoção de combater, o mais forte do saco é o fim Me faz superar toda a dor, sei que vem em frente, sim, eu vou Com o amor, Deus vem comigo, eu vou estar embora até agora Com o amor, Deus vem perto, posso sair de outra vez Com o amor, Deus vem perto, eu vou te levar A sua luz está Porque você sempre só vai encontrar Pra confor Eu gosto das pessoas e pessoas mais intimistas, né? Vocês sempre mais intimam da gente Coisa demais Próxima Vamos fazer uma dança descastas agora Voltar pra história Vocês vão poder nos tolerar As esperas do dragão Pense no maior mistério que já vi Vem, 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 É difícil pra lutar, entrar no amor Entrando com o céu, rumo azul do céu Nascer longe, um sonho de graça louco E uma grande atradilha do preá E venha o fantástico, uma abertura E eu te encontro lá naquela mão Confiante nos desejos de vitória Sendo de que nada foi em vão Com os nossos desejos de vitória Nada foi em vão Esse é o maior mistério que já vi O nosso sonho de silva O nosso sonho de silvação O nosso sonho de silvação O nosso sonho de silvação Corre, corre da cidade grande Enquanto a gente faz o sol O nosso sonho de silvação 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 Aí me pergunta assim, se jogo das coisas? Não, não, não me jogo das coisas. O cara me pergunta, se jogo das coisas? Sim, meu. Não me jogo. Mas a gente tem que cantar umas modas assim, de... Deixar mais um pouco. Certo? Quebra a rotina de boca. Ele já estava segurando. É, a minha assistência. A nossa... 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 Já te conheço bem Senhor. Você é... Não se importa como em mim... Não faz o que vem que é, pode até machucar... Porque você é sempre assim. E essa ilusão que alimenta é o passado que se move Tão vazinha na vez se entende Se te faz chorar, quando te agarrar está Pagoada com toda essa sede Sozinha nunca estará, eu estarei com você Pra te ajudar, mesmo se a tempestade chegar Vem, não pode me chamar comigo Basta você me chamar, volta comigo amor Porque nós dois, vamos juntos enfrentar o que for Pois teremos líderes para sobrar O amor e a nos proteger, enquanto estamos aqui Depois cerem uma linha chamada, volta comigo amor Só vamos juntos enfrentar o que for Eu vou esquecer uma linha chamada, volta comigo amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.